Amor pelo próximo e, sobretudo, solidariedade. Esses foram os motivos que reuniram esse pessoal para o Dia de Doar, uma campanha internacional de doação. O primeiro propósito dessa ação, do Dia de Doar, no Brasil e aqui na Unicesumar, é para a gente conscientizar, para a gente pensar no outro e ter um dia de realmente tomar uma decisão e fazer uma doação. No total, quatro entidades participaram do encontro realizado aqui na Unicesumar. Uma das instituições é a Casa de Recuperação Missionário de Cristo, que atende homens com dependência química. Nós recolhemos muitas pessoas que vêm da rua, chegam ali e não têm nada, não têm uma roupa, não têm um sapato, às vezes não têm material para fazer higiene. Então, tudo que o pessoal puder ajudar em alimento, roupas, é bem-vindo para o centro de recuperação. A intenção da campanha é promover internacionalmente a cultura da doação. E olha, isso funcionou por aqui. Separei um tempinho ali, fiz uma busca no meu guarda-roupa, encontrei algumas roupas que ainda estão boas para uso, mas que eu não usava mais. Então, por que não ajudar o próximo? E foi isso que eu fiz. Hoje eu ensino as minhas filhas um brinquedo que não utiliza mais, uma roupa que está perdida no guarda-roupa, para mim não serve, mas pode fazer muita diferença na vida de outra pessoa. O objetivo desta outra entidade é levar água para os moradores de Burkina Faso, um país da África que sofre com a seca. Nós queremos, com essa campanha, mudar essa realidade, levar água, levar recursos para perfurar um poço, que vai dar uma certa dignidade a esse povo. Então, esse projeto visa atender pelo menos 5 mil pessoas. Outra iniciativa é a da Associação Cristã Abuna, uma entidade que oferece abrigo para refugiados. E quando saem do abrigo, as pessoas podem levar alguns objetos para montar a própria casa. Eu acho que é importante porque faz vir à tona aquilo que às vezes está escondido no coração da gente. E até nos nossos guarda-roupas, nas nossas casas, né? E que algo que não nos serve, mas em bom estado, pode servir para outras pessoas. Para quem ficou interessado e quer ajudar, é só dar uma passadinha aqui na Praça do Conhecimento da Unicesumar. O pessoal vai estar arrecadando até às 10 horas da noite. Mas quem não puder participar hoje, pode entrar em contato com as entidades.